I'm feeling tired Stepping around while you were gone You don't deny it It took me for granted for too long I followed you at the window I passed for nothing Salve gordinhos e gordinhas da família CA Começando mais um vídeo Sim, iniciando sozinho Já vou explicar pra vocês o porquê Mas antes eu tenho que falar algumas coisinhas Primeiramente, eu e a Abby queremos agradecer Que todos os vídeos que a gente pediu metas Um deles já passou 100 likes a mais aí Que foi o vídeo da loja tudo por 1 dólar E a gente quer falar pra vocês Que nem sempre vai dar pra fazer vídeo de lojas assim Porque nem sempre a gente vai em lojas Esse dia a gente foi naquela loja Pra comprar umas coisinhas pra Abby E acabamos gravando E quando a gente for a gente vai mostrar alguns preços E agradecer que os outros dois vídeos que a gente pediu metas Já tá quase batendo Falta o que? Tipo 10 likes pra bater a meta E queríamos saber também se vocês estão curtindo esse negócio de meta de likes Grande parte eu acho que tá gostando Então, nesse vídeo A meta São 450 likes E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve E também segue, galera As redes sociais estão todas aí na descrição Porque a gente sempre tá postando foto Sempre tendo avisos de coisas que estão acontecendo Que deram errado Ou coisas da nossa vida também Demorou? E outra coisa Não teve vídeo no sábado Porque a correria foi monstra A gente não conseguiu gravar nada, galera E também, galera Não vai rolar live hoje Por dois motivos Primeiro que a gordinha está Ou é com a virose Ou ela comeu algo que não tá legal E ela tá muito mal Vomitando demais Indo no banheiro direto A coisa tá ruim Esse é um dos motivos E outro porque ela não tá aqui comigo Outro motivo de não fazer live também, galera Que fazer lives Baixa a retenção do nosso canal Os nossos vídeos pegam tipo 50, 60% de retenção Isso é muito bom As lives pegam 10, 20% E o que acontece? Se a gente tá fazendo vídeos de 60, 50, 40% De retenção de público Se a gente tá subindo o canal Soltei uma live E aí A retenção vai pra 20 O YouTube ele deixa de indicar mais o seu canal Ele deixa de divulgar mais o canal E até acaba não entregando vídeos melhor Pra galera do seu canal Ah, mas vocês poderiam fazer a live E depois simplesmente deletar Ou deixar privado Não, galera Só de você iniciar a live Já conta a retenção Então, por agora Eu e a Ab Decidimos não fazer lives No canal Lives hoje em dia No YouTube É bom Pra quem tem canal gigante Pra quem tem muitas views Enfim É isso Espero que vocês entendam Nós estaremos fazendo lives Apenas na página do Facebook Que tá aí na descrição Tá bom? Pra vocês terem um pouquinho Da noção de como está a gordinha Sim, ela tá Tá coberta Porque ela tá sem véu, tá gente? Olá Sua mãozinha aqui, ó Tá mal, né bebê? Sim Eu fiquei a noite inteira vomitando E fazendo outras coisas Que eu não quero descrever pra vocês Sim, o banheiro já sabe disso É O banheiro sobeu ontem Uma noite É E tu tá um pouquinho melhor Ou tu acha que tá na mesma coisa de ontem? Eu acho que eu tô um pouquinho melhor Mas isso não é muita coisa Porque mesmo como eu tô um pouquinho melhor Ainda estou no cocô É Mas o Bartle tá aqui, ó Tá te apoiando, né Bartle? Oi, Bartle Bom, eu vou fazer lá Uma coisinha pra gente comer, tá bom? Como a Bita Mal do estômago, galera Ela não vai comer isso aqui, ó Ela não vai comer bife E nem o brocolizinho que eu tô fazendo Que eu esqueci a tampa Opa Vou tampar aqui Mas por que que você tá fazendo tanta quantidade Já que a B não vai comer? Então, galera Porque eu já estou fazendo pro almoço E pra janta Pra eu não ter que fazer a noite de novo, né? Porque aí a noite a gente Provavelmente a gente vai assistir The Walking Dead E galera, sobre... Eu sei que tem muita gente falando aí também da dieta E sim, galera Eu dei uma engordada Eu não tô... não tô emagrecendo mais Não quer dizer que eu tenha parado a dieta E sim... Sabe, esses dois últimos meses Além das festas que tiveram Eu caí no desânimo Caí no desânimo tanto pelo canal Tanto com a dieta Com tudo Uma dica que eu vou dar pra vocês Não deixem que esse desânimo Que vocês, às vezes, podem ter dentro de uma dieta Faça estragar A sua dieta Aconteceu comigo Depois das festas Eu fui pra 140... De 138 eu fui pra 140 143, 144 E eu me pesei hoje Eu tô com 146, galera E hoje eu decidi Que eu vou voltar pra dieta Eu preciso voltar Eu não quero estar como eu estou Não por conta Do que as pessoas falam E sim Porque eu quero Caso você Tá emagrecendo Ah, por conta da sociedade Por conta do que as pessoas falam Não faz Nem começa a dieta Você tem que fazer porque você Quer se sentir melhor Muitas das vezes Eu quando era moleque Eu comecei a dieta Porque falavam muita Muita besteira de mim Porque me Falavam mal de mim Ou Faziam bullying comigo Sério Não faz Não faz dieta Se você Sabe Tá Fazendo pelos outros Faça por você Hoje A partir de hoje Voltei 100% Na dieta Parte de academia Não sei se eu vou conseguir Todo dia Porque nem todo dia Eu tenho tempo livre A tarde Nem de manhã pra ir E nem a noite Porque as vezes Eu tenho que ajudar a gordinha Mas eu vou tentar Pelo menos De duas ou três vezes Por semana Eu vou tentar Fazendo um show Com pouco sal Tá galera Pouco sal Nessas horas É que A gente vê o quanto O amor existe Nessa vida Mais uma vez Depois do pé quebrado Agora Ajudando a gordinha De novo Tem que ser assim galera Casamento é assim mesmo Você tem que ajudar o próximo Sempre A pessoa que você ama É muito importante Você tá lá pra ajudar E até Quando a pessoa tá mal Quando ela tá no banheiro Por conta desses problemas Do estômago É muito importante Bora lá Que o Senão eu vou queimar a carne Olha quem apareceu Vem cá gordinha Tá melhor? Um pouco Mas ainda estou muito cansada E a parte mais chocante E cuidado gente Não desmaia Por favor A parte mais chocante É que eu estou sem vontade De comer Literalmente Zero vontade Posso falar uma coisa? Acho que a pior parte mesmo É como tá o banheiro Gostando Baby Você quer continuar sendo casado comigo Ou você tem planos de separar? É mas dá pra ver gente Um pouquinho assim Aqui assim Com a gordinha Tá bem Bem malzinho Hoje de manhã Minha mãe trouxe bolachas pra casa Eu amo bolachas E normalmente Eu teria comido metade da caixa Dentro de uma hora Caraca É mas hoje Eu literalmente Estou olhando a caixa de bolachas Agora mesmo E estou sem vontade de comer Tá fechada gente Olha aqui Essa bolachinha aqui Ele está fechada Eu não tenho a mínima vontade De comer De beber E ver The Walking Dead Mais ou menos Então eu e a gordinha Vamos assistir o The Walking Dead Dar aquela opinião Rapidinha Não tão igual a gente sempre faz Porque ela precisa de um rest O que que é um rest? Um rest É descansar Cochilar Hibernar Até o dia de amanhã Você tomou o chazinho né Também hoje à tarde E ficou melhorzinho também um pouco né É Mas agora já estou pronta Para dormir E aí gordinha O que que você achou Desse episódiozinho aí Daquele jeito? Eu achei emocionante Mesmo não gostando De algumas coisas Que aconteceram Eu Eu entendi Por que Essas coisas aconteceram Eu espero que A situação não fique Do jeito que Parece que vai ficar Em um certo ponto Uma nova pessoa Que entrou na série hoje Eu gostei muito Dessa pessoa Eu achei essa pessoa Complicada E eu gosto De personagens Complicados Como todo mundo sabe Eu já falei isso Num vídeo Da segunda-feira passada Que a gente assistiu Também fala sobre a série A gente é bem fã Da série Tipo muito Tanto eu Quanto a Abby Mas cara Eu estou puto Com a série Eu estou tipo Muito puto Em algumas coisas Outras eu estou Bem animado Mas algumas Estão me deixando Bem chateado Nesse ponto Da personagem nova Que a Abby falou Sim Teve uma evolução Isso eu achei legal A partir dali Eu já queria algo mais Sabe Eu queria tipo Vai mano Muda mais Mas não Continua na mesmice Continua tipo Não é agora Não vai nada acontecer Isso aconteceu tipo Basicamente Uma pequena coisa Que a Abby falou Dessa personagem nova A Abby tem Uma pequena opinião Diferente de mim Que ela Dessa parte de evolução Dessa pessoa Que aconteceu uma coisa E outras coisas Que aconteceram Mas eu vejo grande parte Da galera reclamando isso Que E aí mano E aí Vamos cara Quero mais Eu quero mais Eu não quero tipo Enrolação Enrolação Atrás de enrolação É que Eu entendo Que na vida real As vezes Nós ficamos Travados Naquele tipo De situação Eu entendo O lado Dessa pessoa Mas vamos entender Também o lado Que a série Está fazendo isso Para ganhar dinheiro Eu amo a série Eu sou apaixonado Por The Walking Dead Mas Deu Já teve a temporada passada Toda essa enrolação Com essa parte Da série E vamos Sabe Vamos Vamos evoluir mais Vocês foram bem No primeiro episódio Não tanto Mas Foram melhor O primeiro episódio Deu retorno Foi melhor que esse Na boa Para mim foi muito melhor Sério Cara Tá Tô ficando puto Bom galera Esse foi mais o vídeo Não sei se foi curtinho Se foi longo Que ainda vou editar o vídeo Não se esqueçam Da meta de likes Do vídeo Que é 450 Não se esqueçam Também que as redes sociais Estão na descrição E inscreve aí Cara Se inscreve Vamos aí Rumo a 30 mil Se Deus quiser A gente chega lá E ativa o sininho Se você quiser Para estar recebendo As notificações Demorou? E gordinha Qual que é a hashtag Para as pessoas Que assistiram o vídeo Até aqui Colocar nos comentários Hashtag Passando mal Passando mal Demorou Gordinha Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo É isso aí Tamo junto Neste lado E Tchau 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 Tchau